Mauro Silva Vamos ver o Leonardo, tá aí o capitão brasileiro Romário, já tirou o primeiro Que bola tocada pro Ronaldo pra fazer GOOOOOOOL Da dupla, esse sim pra valer E jogada preparada pelo Romário, Ronaldo em seu, lá em cima do lado esquerdo Quarto gol do Brasil Grânglas, esse lance é maravilhoso, veja de frente 4 a 0 segundo do Ronaldo